Registro a presença dos deputados Leleco Pimentel, Ulisses Gomes, Rodrigo Lopes, João Magalhães, professor Cleiton, Rafael Martins, Adriano Alvarenga e Noraldino Júnior. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. O senhor considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta 30ª reunião extraordinária está suspensa por alguns minutos. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Eu vou ter que me deslocar daqui a pouco para o Tribunal de Justiça, não vou continuar aqui na apreciação de cada uma das emendas, mas queria registrar o meu apoio, em primeiro lugar, aos deputados que fizeram emendas que qualificam o projeto propondo um imposto sobre itens de luxo, sobre fortunas, reforçando que papel higiênico não é supérfluo, reforçando que itens de higiene pessoal e cosméticos, entre vários outros, não são supérfluos, muito pelo contrário, incidem diretamente sobre o custo de vida da população e também sobre a economia de algumas empresas mineiras, do setor do refrigerante, dos vinhos, da cerveja e de outros itens que podem ser altamente prejudicados. Então, no que se refere à reforma do Código Tributário, nós esperamos que essas emendas possam ser votadas em plenário, não sei que a maioria delas não foi acolhida pelo relatório, mas, em plenário, vamos nos posicionar por justiça tributária. De qualquer maneira, presidente, eu queria também comentar que fiz duas emendas no sentido de qualificar o FEM, o Fundo de Erradicação à Miséria, uma delas buscando uma vinculação de pelo menos 50% do que é arrecadado no FEM para o FES, o Fundo Estadual de Assistência Social, que é um fundo hoje que opera transferências diretas para os municípios, para equipamentos da assistência social, mais de 4 mil equipamentos existem em Minas Gerais, elevando o piso mineiro da assistência social e garantindo que as políticas socioassistenciais cheguem nas pontas, nos territórios onde está uma maioria de população feminina, negra, periférica. Fizemos também outra emenda para que os recursos gerais arrecadados para o FEM, que eles sejam utilizados exclusivamente para as finalidades elencadas nos incisos 4º da Lei nº 19.990, que é a lei do FEM. Então, são duas emendas que eu realizei no sentido de qualificar o projeto e de evitar um desvio de recursos da erradicação da miséria para outras áreas. Sei que o ideal que nós buscamos ainda não foi alcançado, mas eu agradeço a disposição de diálogo democrático do líder de governo, João Magalhães, que desde o primeiro momento se dispôs a acatar parcialmente a nossa emenda de vinculação do Fundo Estadual de Assistência para o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria para o Fundo de Assistência Social, com uma progressividade de 15% mínimo de aplicação do FEM para o FEAS no próximo ano, em 2025, no mínimo 20% para o FEAS, e em 2026, o mínimo de 25% para o FEAS. A gente sabe que esses valores ainda estão aquém do que a gente acredita que é necessário ser aplicado em Minas Gerais na assistência social. Minas aplica hoje só 0,16% do seu orçamento em ações socioassistenciais. Mas a luta continua. Ela vai estar na LOA, ela vai estar no PPAG, ela vai estar em outros momentos. Eu acredito que aqui, na incidência, nessa lei, nós chegamos a uma contribuição importante que vai ampliar os recursos que são atualmente aplicados no FEM e no FEAS. Nesse sentido, agradeço também ao líder de governo. E, por fim, dizer que nós vamos apresentar, em conjunto, inclusive, também com o líder de governo, em um projeto de lei para reforma no FEM, no Fundo de Erradicação à Miséria, de forma que os recursos utilizados e captados para o FEAS sejam utilizados com maior controle e participação social. Hoje, a gente vê que a lei não está sendo operacional, a lei está sendo violada pelo próprio Estado, que não chama o comitê gestor para funcionar, e outros mecanismos de controle e participação social não são pensados. Nesse sentido, fica uma desconfiança muito grande da população de para onde estão sendo utilizados esses recursos. A gente espera conseguir qualificar a lei do FEM, que não é exatamente essa lei, num momento oportuno aqui. E vamos contar de novo com a presidência dessa comissão, com os parlamentares dessa comissão, para a gente seguir qualificando esse debate. É isso. Vamos em luta, porque quem tem fome tem pressa, e nós precisamos avançar para a erradicação da miséria em Minas Gerais. Obrigado, deputada Bela. Informo que estão sobre a mesa algumas propostas de emenda, emendas às quais passarei a fazer a leitura. Pela ordem, deputado professor Clayton. Presidente, eu não sei se nessa leitura estão contempladas as 147 emendas que eu apresentei. Se sim, eu gostaria de fazer a retirada das mesmas, haja vista que todas elas foram para corrigir questões ligadas a percentual daquilo que deve ser colocado no fundo de erradicação da miséria. Eu peço para o senhor suspender só um minuto, para um entendimento aqui com o bloco. Está suspensa a reunião por alguns minutos para entendimentos do bloco. Já que nós estaremos contemplados aqui na mudança que foi feita, no que diz respeito a uma emenda que estabelece o percentual que atende, pelo menos, o que eu vou chamar aqui de diminuição de danos em relação ao que nós entendemos que é extremamente prejudicial para o setor produtivo, para a cadeia produtiva desse Estado. Eu só queria colocar aqui, presidente, nesse pela ordem, fazer uma leitura do que está viralizado agora em todo o Estado, deputado Sargento Rodrigues, todo o país. Mas, uma fala de ninguém menos que João Amoedo, o fundador do Partido Novo, mentor intelectual desse atual governo, foi ele que construiu toda a base, mas eu acho que é importante a leitura. Antes de fazer a leitura do que disse o João Amoedo acerca do que está acontecendo em Minas, eu preciso prestar aqui um esclarecimento, deputado Ulisses Gomes, acerca do que está também na dúvida da população mineira. Mais cedo, presidente, nós colocamos alguns itens aqui que serão taxados, inclusive esse Guaraná pertence à vossa excelência, conforme o senhor pediu que degustasse um Guaraná mineiro. E nós exibimos aqui um papel higiênico. E aí muita gente está perguntando, mas papel higiênico virou item supérfluo em Minas Gerais? Quero esclarecer que não. Mas nós trouxemos o papel higiênico, e aí ele tem muito simbolismo no que nós estamos discutindo, deputado Ulisses Gomes, mas para representar aqui itens de higiene pessoal que serão taxados. Como o papel higiênico era o que estava mais próximo que a gente conseguia pegar aqui, sergente Rodrigues, nós trouxemos aqui esse item, que não é supérfluo, para esclarecer. Mas veja o que falou João Amoedo. O que se tornou o novo, que foi fundado para melhorar a vida do cidadão por meio da gestão pública eficiente e redução do peso do Estado? Em Minas Gerais, o único Estado que governa aumenta impostos. Enquanto isso, concede privilégios a grupos empresariais. Na Câmara, vota contra a reforma tributária. Nos diretórios, utiliza dinheiro público para remunerar dirigentes liberais. Se dispõe a filiar quem não é ficha limpa. Sua prestação das contas partidárias é uma das menos transparentes. Ataca outras instituições da República, atua pensando somente nas próximas eleições. E vê sua estratégia oportunista de obter os votos de eleitores do ex-presidente sendo rechaçada diariamente pelas lideranças bolsonaristas. Do novo original restou apenas o nome. Se eu vivi para ver liberal aumentando imposto, vivi para chegar o dia em que eu iria concordar com João Amoedo, deputado Ulisses Gomes. João Amoedo, que passa a vigorar na lista dos mais novos comunistas aqui desse país. Obrigado. Eu agradeço. Passo a palavra agora pela ordem também que foi pedido aqui para o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei breve. Eu até tentei fazer essa fala mais cedo, mas não consegui porque eu encerrei a minha discussão e depois entrou em outra fase. A deputada Bela Gonçalves, mais cedo, fez uma fala aqui e me deixou preocupado. Nós estamos aqui tentando reduzir o ICMS de todos os produtos. Mas ela diz exatamente o seguinte. Itens como arma poderiam ter seus impostos majorados em 2%. Não em 2%, mas podemos colocar 200%. Porque armas não são feitas para salvar vidas de ninguém. Elas são feitas para tirar a vida de alguém. Para isso que elas são feitas. Eu quero discordar da colega deputada. As armas servem para proteger. A nossa tentativa aqui de apresentar as emendas para reduzir o ICMS é porque ela esquece que talvez para um deputado uma arma pode custar barato. Mas para um soldado, para um investigador, um escrivão, um policial penal, que ganha um salário baixo, reduzir o ICMS de uma arma para ele, que é instrumento de trabalho dele, é algo extremamente valioso. Agora, o que me espanta mais ainda, presidente, é porque a ilustre colega deputada, hoje, nesse momento, está com a viatura da Polícia Militar, 24 horas à sua disposição, dois policiais fardados e armados. E ela quer aumentar aqui. A minha tese é de reduzir o ICMS de armas que os profissionais de segurança pública precisam comprar. Essa é a minha preocupação. Agora, para quem está com escolta de dois policiais fardados, armados com a viatura 24 horas por dia, talvez aí não faça diferença, talvez a arma não salva a vida das outras pessoas. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Sargento Rodrigues, fica o registro. e passo agora a fazer... Quem pediu pela ordem? Pela ordem, deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente está falando aqui com os nobres deputados e com a população, mas eu venho aqui trazer mais uma vez o pedido quanto à emenda 113 apresentada por mim. Quero aproveitar aqui para agradecer ao deputado Ulisses Gomes pelo destaque nessa emenda, que é a emenda que vem tratar da questão do vinho de Minas Gerais, do vinho nacional, que justamente, como eu expliquei mais cedo, é hoje um grande viés de atração de turismo para o Estado de Minas Gerais. O vinho é o produto que mais atrai o turismo. Pessoas vêm de outras regiões por conta do vinho. Algumas pessoas podem vir provar o café, algumas pessoas podem vir por conta do azeite, mas muitas pessoas vêm por causa do vinho. E nós estamos numa situação de muito desconforto e de uma competitividade, eu diria que uma competitividade, ela é totalmente prejudicada com o Estado de São Paulo, que tem a sua alíquota de CMS. de 12%, que não tem substituição tributária, e o vinho mineiro tem uma tributação hoje de 25%, mais uma substituição tributária de 22%. Então, nós estamos vendo a nossa cadeia produtiva de vinho afundar. Eu, como prefeito que fui do município de Andradas, sei exatamente da importância que o Estado tem em estar arrecadando. Sei da importância que há de os tributos chegarem até os cofres públicos. E também não posso dizer aqui que se faça política pública sem arrecadação de impostos. E nenhum de nós gosta de pagar imposto. No entanto, é necessário que haja uma sensibilidade dentro desse processo para que se considere a questão daqueles produtos que o Estado perde competitividade, que o Estado perde a possibilidade de atrair maiores investimentos. São 30 investidores de fora, construindo empreendimentos turísticos e de produção de vinho no vizinho município de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Enquanto Andradas viu as suas adegas reduzirem de mais de 60 para apenas 6, que estão reduzindo a sua produção, porque está impossível competir com o Estado de São Paulo por conta da questão tributária. Nós precisamos ter esse olhar mais carinhoso. E essa Assembleia, essa comissão, pode fazer um gesto hoje aqui, tirando o vinho dessa tributação, assim como a cachaça está sendo excluída, o vinho também é um produto que merece essa atenção. Andradas é a terra do vinho, é o maior produtor de vinho do Estado, mas nós temos diversos outros municípios no sul de Minas, em outras regiões que também produzem vinho. Eu não posso me omitir aqui a essa questão. A cadeia produtiva de vinho está gerando emprego, está gerando renda, está trazendo turismo, está trazendo desenvolvimento. No entanto, nós estamos sendo tratados de uma maneira totalmente desleal com outros Estados. Então, não adianta nós falarmos que temos orgulho da nossa produção de vinho, não adianta nós falarmos que o vinho mineiro é de boa qualidade, não adianta nós falarmos que nós temos que servir vinho mineiro em determinado evento A ou B, não adianta dizer que nós temos que ter os rótulos mineiros nos restaurantes de Belo Horizonte, mas se na hora da prática de votar um imposto como esse, nós não temos a sensibilidade de excluir o vinho dessa tributação a mais. Esses 2% que estão sendo colocados aqui, ele vai se transformar em 3, 4, 5, porque ele é progressivo, ele é composto, e a população lá na frente vai optar com certeza por aquele que for mais barato. Então, o nosso produtor de vinho de Minas Gerais está sendo prejudicado. E eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos aqueles que, de uma maneira heróica, têm produzido o vinho. Quero deixar a homenagem aos produtores de Andradas, à Casa Geraldo, através aqui do Carlinhos, do Michel, que tem essa produção da Casa Geraldo, que é um grande orgulho para nós. Quero deixar a minha homenagem aqui aos vinhos Muterle, através do Flávio Muterle, a minha homenagem ao Estela Valentino, através aqui do Procopio, grande pesquisador que participou dessa construção, ao vinho Basso, do Rogério Basso, ao vinho Marcon, com o Seu Paulo Marcon, ao vinho Beloto, com o Juca Beloto, que representam os vitivinicultores de Andradas, que representam a cadeia produtiva da região. Quero deixar a minha homenagem aqui à Epamig, que desenvolveu esse produto. No entanto, de nada vale nós termos um produto de primeira linha, se nós não temos a justiça tributária. Infelizmente, o Estado de Minas Gerais, ele está fazendo opção por tributar muito de uma pequena cadeia produtiva, que é o vinho. Enquanto ele poderia tributar pouco de uma grande cadeia produtiva, com muitos investidores, com o turismo em plena expansão, e tendo a cadeia de vinho como grande aliado do desenvolvimento do Estado. Por isso, eu reitero aqui, na FFO, antes da votação, e deixo o meu pedido aos parlamentares que compõem essa comissão, deem um voto sim para a emenda 113, vamos levar isso a plenário, e deixar o nosso plenário decidir sobre a questão do vinho de Minas Gerais. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Agradeço, deputado Rodrigo Lopes. Passo a fazer a leitura, então, das propostas de emendas. Proposta de emenda de número 16, ao vencido em primeiro turno do projeto de lei número 1295, barra 2023, segundo turno, artigo 12A fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, com destinação mínima de 50% dos recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social, com atualização anual do valor repassado para os municípios, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2026, o adicional de dois pontos percentuais, na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive, quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Autora deputada Bela Gonçalves. Proposta de emenda nº 17, ao vencido em primeiro turno do projeto de lei nº 1295, barra 2023, segundo turno, acrescenta o seguinte parágrafo ao artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Os recursos a que se refere este artigo serão aplicados exclusivamente para as finalidades elencadas dos incisos do artigo 4º da Lei nº 19.990, de 29 de 12 de 2011, sob pena de responsabilidade do gestor e devem se submeter à aprovação do grupo coordenador elencado na mesma lei. Autora deputada Bela Gonçalves. Proposta de emenda nº 18, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescente-se onde convier. A linha B do inciso 1º do artigo 12, da Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida da seguinte sublínea B7. B7, que diz respeito a rações tipo PET. Autor deputado Noraldino Júnior. Proposta de emenda nº 113, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescente-se onde convier. O inciso 1º do capítulo do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Cervejas sem álcool, exceto aguardentes de cana ou de melaço e qualquer tipo de vinho de produção nacional. Autor deputado Rodrigo Lopes. Emenda de nº 19, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescente-se onde convier. A lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar a acrescida do seguinte artigo 12B. Para fins de incidência do ICMS, a ração tipo PET é considerada bem essencial e indispensável, que não pode ser tratado como supérfluo. Autor deputado Noraldino Júnior. Proposta de emenda nº 110, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, segundo turno, desse nova redação ao inciso 1º do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 1975. Bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço, bebidas artesanais, vinhos e cerveja, sem álcool. Autor deputado Mauro Tramonte. Proposta de emenda nº 112, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, acrescente-se, acrescenta-se onde convier. Fica revogado o inciso 6º do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Autor deputado Mauro Tramonte. Proposta de emenda nº 119, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, segundo turno, acrescente-se onde convier. Artigo, acrescente-se o seguinte artigo 8º K, à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Artigo 8º K. Fica isento do imposto o fornecimento de energia elétrica de água das associações comunitárias dos hospitais filantrópicos e entidades sociais nos termos e condições previstos em regulamento, e desde que o imóvel seja de propriedade da entidade mantenedora ou esteja formalmente na sua posse direta. Autor deputado Ricardo Campos. Proposta de emenda nº 114, ao projeto de lei nº 1295, barra 2023, segundo turno, desse ao artigo 2º, a seguinte redação. Ficam revogados os incisos 5º e 8º do artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Autor, deputado Cristiano Silveira. Farei a leitura agora de um conjunto de emendas do mesmo autor e, a pedido dele, que são 60, farei a leitura da primeira proposta e informo aos colegas deputados e deputadas que as demais propostas são exatamente as mesmas, com alteração apenas da alíquota. Então, como combinado, farei apenas a leitura da primeira proposta de emenda ao projeto de lei nº 1295, barra 2023. Desse nova redação ao artigo 1º, acrescente-se o artigo 2º, renumerando-se os demais. Artigo 1º. O artigo 12A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social e, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2024, o adicional de 0,5% percentual na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. 1. Cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço e vinhos e cervejas produzidos em Minas Gerais. 2. Cigarros, exceto os embalados em maço e produtos de tabacaria. 3. Armas, exceto as armas utilizadas no desempenho do trabalho. 4. Bebidas isotônicas e bebidas energéticas. 5. Veículos de propriedade de locadora de veículos no momento da compra e da venda. 6. Perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampus preparados antissolares e sabões de tocador de uso pessoal. 7. Alimentos para atletas. 8. Jetski, helicóptero, lanchas, carros importados. Artigo 2º. Acrescente-se à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte artigo 12b. Artigo 12b. Fica instituído o programa Minas Sem Fome a ser custeado com recursos advindos da arrecadação prevista no artigo 12a. Parágrafo 1º. O programa Minas Sem Fome é um programa de transferência de renda a ser regulamentado por meio de decreto e deverá ter obrigatoriamente transferência direta de recursos para suplementação de renda de pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único. Parágrafo 2º. São condicionantes para o recebimento que as famílias sejam residentes em Minas Gerais, tenham filhos matriculados em escolas públicas de Minas Gerais, com frequência não inferior a 75% das aulas, compareça mensalmente às unidades de saúde para acompanhamento, não tenham nenhuma ocorrência policial após o início do recebimento do benefício e tenham seu cartão de vacinação em dia. Parágrafo 3º. 70% dos recursos adquiridos por meio da majoração de impostos prevista no artigo 12a deverá ser utilizada diretamente com transferência de renda prevista no CAPT. Parágrafo 4º. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social poderá utilizar, dentro dos outros 30% restantes do recurso previsto no artigo 12a, para a implementação do programa e dos cadastros para o pagamento. Autor, deputado, professor Clayton. Bom, agora mais um bloco de emendas que nós deixamos de receber por estarem em desconformidade com o texto constitucional e com o regimento interno. Precisamos suspender agora a reunião por alguns minutos por conta da ausência do relator. Passei. Senhor presidente. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu estou retirando o relatório hora apresentado e vou apresentar um novo substitutivo. Doutorio Governador do Estado, a proposição epícola altera a Lei nº 6763, nº 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma subjetiva nº 41, e retorna a este órgão colegiado, para dele receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, e o regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. O projeto de lei em exame via alterar o artigo 12-A da Lei nº 6763, de 1975, que disciplina o adicional de dois pontos percentuais na líquido imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS, prevista para operação interna, que tenha como destinatário o consumidor final de produtos considerados supérfluos destinados ao Fundo de Dedicação de Miséria FEM, a que se refere o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil. Como já mencionado por essa comissão, em seu parecer de primeiro turno, o adicional destinado ao FEM teve vigência no Estado até 31 de 12 de 2022, e o objetivo da proposição, conforme expressa a mensagem do governador, é viabilizar novamente a sua incidência e, assim, possibilitar que o fundo, criado pela Lei nº 19.990, de 2011, continue a receber recursos que são relevantes para a sua efetiva operacionalização. Em seu texto original, o projeto não previa prazo de vigência, para adicional, tampouco apresentava modificação no rol de produtos a eles sujeitos. Durante a limitação da proposição, inúmeras alterações foram propostas com vista a estabelecer prazo e alterar o percentual do adicional, incluir ou escolher itens do rol dos chamados produtos supérfluos e promover alterações nas disposições relativas ao FEM. O substitutivo aprovado em plenário, no primeiro turno, exclui da lista dos produtos considerados supérfluos para fins da incidência adicional da alíquota, as ações tipo PET. Além disso, propõe que o referido adicional de alíquota tenha vigência até 31 de 12 de 2026, devolvendo-lhe seu caráter provisório. Entendemos que as mudanças promovidas atendem a reivindicações pertinentes aos cidadãos, sem, contudo, gerar repercussão financeira negativa para os co-offers públicos. Além disso, os inegáveis impactos sociais por dívida do projeto são preservados. Para atender parcialmente a proposta de emenda da deputada Bela Gonçalves, destinando parte dos recursos arrecadados condicional para o Fundo Estadual de Acidência Social, apresentamos o substitutivo ao vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1296-1993, no segundo turno, na forma substitutiva nº 1 ao vencido, no primeiro turno. Substitutivo nº 1. Altera a lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o capítulo do artigo 12-A da lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a redação que segue e fica o mesmo artigo acrescido do seguinte parágrafo 6º. Abre aspas. Artigo 12-A. Fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Educação de Miséria FEM, criado pela lei 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro da assistência social e, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2026, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna, que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Parágrafo 6º. Os recursos de vindo adicional que se refere ao CAPS terão destinação mínima de 15% para o Fundo Estadual de Assistência Social FEAS, podendo alcançar 20% em 2025 e 25% em 2026. Artigo 2º. Fica revogado o inciso 5º do artigo 12A da Lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente após decorridos 90 dias da publicação. Salas das Comissões, 27 de setembro de 2023. Esse é o relatório, senhor presidente. Indago o relator sobre as propostas de emendas apresentadas. Senhor presidente, para manter o texto conforme relatado, nós damos o parecer pela rejeição de todas as emendas apresentadas. Vamos iniciar o processo de votação, mas... Vai discutir, presidente. Deixa eu, pelo menos, ler os requerimentos aqui de destaque de vossa excelência. Eu recebo aqui dois pedidos de destaque das emendas 16, 113, 119, 17, de vossa excelência. e recebo também o requerimento de pedido de destaque das emendas 18 e 19 de autoria do deputado Dorgal Andrada, a qual os pedidos são deferidos, aceitos por essa presidência. Para encaminhar a votação, o deputado Ulisses Gomes. O deputado Ulisses Gomes. Rejeito 18. Certo? Rejeito 18. Está certo, não. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu queria me dirigir ao novo relator deputado João Magalhães, registrar aqui o reconhecimento, deputado, pela sua enorme disposição e buscar o mínimo entendimento nesse projeto. Mas é exatamente na busca que a V. Exª faz do entendimento que eu peço a compreensão de V. Exª, que mesmo atendendo minimamente aquilo que a gente entende de ser essencial para o debate de um projeto como esse, quando o governo insiste em realmente aumentar imposto, mas que este imposto então tenha uma vinculação e uma motivação a qual ele foi criado, que é o Fundo de Erradicação da Miséria e que a gente garantisse o mínimo de vinculação. V. Exª compreendeu essa importância, está trabalhando esses dias todos nesse entendimento, a garantia de colocar o mínimo para o próximo ano de 15% de vinculação ao Fundo de Assistência Social FEAS, e um escalonamento de 20% para 2025 e 25% para 2026, mas, de todo modo, eu queria a sua compreensão também que não tem como a gente, por conta disso, ainda registrar o nosso voto favorável, porque eu acho que isso é o mínimo e aí eu quero nesse sentido registrar e agradecer a V. Exª que o governo poderia compreender. Obviamente, teve o aval do governo para a V. Exª fazer isso, mas se não fosse o empenho, o trabalho, a paciência que a V. Exª tem em buscar esse entendimento, nem isso nós conseguiríamos nessa casa. Então, quero agradecer aos deputados do nosso bloco, aqui representados pelo deputado professor Cleito, deputado da Bia, que desde ontem, não só, ontem aqui na comissão à noite, hoje o dia todo, mas antes disso, desde a comissão de posição de justiça, na comissão de administração, na comissão de fiscalização financeira, vem no processo de obstrução de tentativa de convencimento, primeiro ao governo e aos deputados e, consequentemente, publicamente, à sociedade, para que se envolvesse nesse tema. Nós tivemos mobilização, está aqui o deputado Noraldino Júnior, que conseguiu mobilizar a parte significativa da sociedade no tocante àquilo que o governo identifica como bens supérfluos, no caso específico das rações PETs, a ser retirado desse texto, mas a gente ainda vê muitos outros itens que, hoje, já não têm essa mesma característica supérflua e mereceriam, da parte do governo a mesma compreensão para que a gente pudesse corrigir um projeto de lei aprovado em 2011. Nós estamos falando de mais de 13 anos de uma lei que merece ser revista, na sua essência, e esse é o compromisso nosso. Nós vamos apresentar já na próxima semana um novo projeto para revisar a lei 19.990 do Fundo de Erradicação da Miséria, porque nós não podemos aceitar, primeiro, o debate, neste momento, da conjuntura do país, do Estado, de aumentar imposto com essas características, de ver bens que há 13 anos eram considerados supérfluos, que hoje não são. Esse é um debate que nós precisamos fazer. Não dá para lá, o governo precisa de arrecadação. Precisa mesmo. Ele dá isenção para a locadora, isenção bilionária, e vai fazer o povo simples pagar essa conta. Então, desse jeito, está parecendo que o governo vai precisar mesmo, porque não há um planejamento. Esse governo novo, que se diz diferente e eficiente, prova que não tem planejamento e eficiência alguma, porque não consegue equilibrar o mínimo, porque isenta aquele que tem condição de pagar e agora vem cobrar do cidadão comum. Mas, enfim, o governo está consciente disso, quero agradecer a compreensão dos demais deputados da base aqui, que também tiveram a paciência ao longo desse tempo todo, reconhecendo a importância também, porque se nós estamos chegando a esse entendimento, é porque vossas excelentes também compreenderam assim. Porque vocês poderiam juntar a maioria aqui e tratorar a gente. Então, é por essa compreensão que alguns avanços nós estamos conseguindo. Vossas excelentes estão aqui fazendo o papel de vossas excelentes, depoiar o governo, às vezes até pagando caro por manifestar, por apoiar algumas coisas que até não concordariam na essência, mas estão aqui firme, cumprindo. Quero agradecer essa compreensão de vossas excelentes por compreender esse processo todo, mas também reconhecendo e respeitando o papel que nós estamos fazendo aqui, porque nós não conseguimos tudo o que a gente imaginava ou desejaria. Setores importantes da produção do Estado, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de refrigerante, pode caracterizar supérfluo numa característica, mas quem consome isso? O cidadão comum vai pagar mais caro, vai ter um impacto significativo na economia. Então, quando o governo se nega, ele só olha para a arrecadação e se nega a discutir a essência do fundo de arrecadação, ele minimiza um debate que é caro para nós. Caro. não teria problema aqui se a gente fosse discutir, é claro que é difícil falar isso, mas discutir uma outra arrecadação, como a gente apresentou emendas em outros setores que nós poderíamos discutir um aumento de arrecadação, mas tivesse a atenção do governo e, consequentemente, da sociedade para a gente discutir o que é a radicação da miséria no Estado, o que tem sido feito? Porque a própria legislação tem permitido ao governo desviar recursos. Ah, mas espera aí, se a lei permite não é desvio. É desvio de finalidade, sim, porque perdeu a sua função pela qual ele foi criado quando você transfere recursos para pagamento de férias desse terceiro cargo comissionado da MGS, por exemplo. Não é a radicação da miséria, é isso. Então, hoje, Vossa Excelência, quando garante no parecer que nós vamos ter um mínimo que hoje vai variar de 11% a 12%, tirando a arrecadação extra que o governo teve no último ano e permitiu um acréscimo de mais de 30% vinculado ao Fundo de Assistência Social, mas que a média histórica é de 11%, 12%, nós temos um mínimo garantido para o ano que vem, então, um pequeno reconhecimento para 15% e para os próximos anos de 20% a 25%, mas não nos dá, presidente, nobre relator, condições ainda de votar favorável, mas também não posso deixar de reconhecer a sensibilidade e o reconhecimento que Vossas Excelências tiveram ao acatar essa proposta. Nós vamos encaminhar contrário ao projeto, porque acho que a gente ainda tem um bom debate a ser feito amanhã no plenário, acreditando que a gente ainda possa ter essa sensibilidade de alterações que venham a ser ainda mais significativas, mas não posso deixar de registrar também o trabalho que Vossas Excelências aqui posicionaram ao longo dessas noites, dias e horas de hoje ao longo desse debate. Então, e da mesma forma, vamos fazer isso em emendas que nós vamos destacar aqui, de deputados nossos que apresentaram, para a gente pontuar setores que merecem ainda, para que a gente possa levar no plenário a atenção do governo e a gente acredita até o fim que a gente ainda possa conseguir. Da forma como avançamos, acho que passo a passo aqui a gente vai acolhendo o apoio, a compreensão, a sensibilidade de cada deputado e deputada. Não é isso, deputado Cleiton. Nesse sentido, tenho certeza que o nosso trabalho aqui vai mobilizando, sensibilizando a sociedade nesse sentido. Então, obrigado a Vossas Excelências. Lamento muito, o deputado Cleiton falou muitas vezes aqui, lamento muito, se eu pudesse dirigir ao cidadão mineiro naquilo que a gente deseja para o Estado, eu não queria ter vivido para ver o partido novo do governador Zema fazer o que está fazendo, porque se ele tivesse cumprido tudo aquilo que ele prometeu, ele não estaria aqui aumentando o imposto. Vossa Excelência tem afirmado várias vezes, vivemos para ver isso acontecer. Hoje, o próprio ex-presidente do partido dele, o Amoedo, falou claramente que o novo, a única coisa que tem até hoje é o nome, porque, de novo, deixou de ser há muito tempo. Então, nós estamos vendo isso mudar, essa contradição, batendo a porta a todo momento aqui na Assembleia, que um governo que deixou seus compromissos para trás, mas é capaz, vou encerrar dizendo isso, é capaz de isentar empresas que teriam condições de até ajudar o Estado se o problema é recurso, mas o governo, há meses atrás, isentou empresas, deixando o Estado a revelir. Então, o Estado está deixando de arrecadar bilhões de reais de locadoras, mas agora vai aprovar aqui imposto para arrecadar o mesmo valor de cidadão comum que vai pagar mais casa esses bens chamados pelo governo de superfície. Fica o nosso registro, nosso voto contrário e nossa obstrução continuará amanhã no plenário, presidente. Agradeço o deputado Ulisses Gomes e, em nome desta comissão, agradeço também o reconhecimento de vossa excelência, os debates, as discussões que nós tivemos aqui nesses últimos dias e horas, dão uma demonstração clara da grandeza desse Parlamento Mineiro. Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo reconhecimento. Em votação, parecer, salvo as propostas de emendas, as deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo as propostas de emendas, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar o parecer se manifestem. Aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas. Com os votos contrários dos deputados Ulisses Gomes e professor Clayton. Vamos votar agora, então, as propostas de emenda com opinião contrária, salvo os destaques. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Atenção para o voto. Peço aqui a atenção dos colegas para que a gente não faça confusão. Então, nós estamos colocando agora em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator, salvo os destaques. As deputadas e os deputados que aprovam as propostas de emenda que receberam opinião contrária permaneçam como se encontram. Os que são contrários se manifestem. Há o seu relatório contrário às emendas salvo os destaques. Então, os que são contrários ao relatório de vossa excelência se manifestem. as emendas exato. É o contrário. está aprovado então o relatório do deputado João Magalhães contrário às propostas de emendas. Ok? Com os votos contrários de Ulisses Gomes e professor Cleiton. Só pela ordem, senhor presidente, só para não haver nenhum questionamento futuro, aqui nós estamos votando as emendas. As emendas salvo os destaques. Então, sim, mas agora foi votado o relatório então. Das emendas, o relatório contrário às emendas. Então, só nessa votação foi votado o relatório e não as emendas. Não. As emendas foram rejeitadas. Não. É porque nós estamos votando... É confuso, né? Mas é confuso, vocês levantam então. Não, o senhor presidente, é o seguinte, nós estamos votando aqui, nas outras vezes todas, nós votamos às emendas, independente do relatório. Dessa vez, o senhor colocou para ser votado o relatório. Não. Então, eu gostaria de entender, nós vamos votar as emendas ou o relatório? As emendas. Então, é diferente. Então, vamos repetir aqui? Aí é diferente. Realmente, nós precisamos de rever, viu? É muito confusa. Então, vamos lá, olha. Já foi votado. Vamos repetir a votação por conta dessa... Nós estamos votando as emendas. Isso. Então, vamos lá, olha. Em votação, eu peço aqui, vossas excelências, que prestem atenção para o texto que nós vamos repetir aqui para que não haja questionamento futuro como o deputado Dorgal Andrada muito bem lembrou aqui. em votação as propostas de emenda está anulada a votação interior e a gente vai fazer uma nova votação. Eu peço a atenção dos colegas para a dificuldade aqui do entendimento do texto para que a gente não tenha problemas. Em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator deputado João Magalhães. As deputadas e os deputados que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emendas com opinião contrária do relator se manifestem. Isso. pela ordem presidente deixa eu só declarar o voto aqui fazer uma declaração aqui para a gente poder encerrar isso essa parte com voto favorável dos deputados professor Cleiton e Ulisses Gomes estão rejeitadas as emendas perfeito? Perfeito. Pela ordem deputado Ulisses Gomes Minha dúvida é se na votação anterior nós ganhamos então? A votação anterior foi anulada por essa presidência senhor deputado 16 bom dando sequência a votação pessoal peço aqui a compreensão que também com o avançar dessa né desde as nove horas da manhã nós estamos aqui sem contar os as horas de ontem nós vamos passar agora a votação dos destaques correto? em votação proposta de emenda número 16 ao vencido em primeiro turno do projeto de lei 1295 barra 2023 segundo turno o capte do artigo 12A da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 12A fica estabelecido para financiamento das ações do fundo de erradicação da miséria criado pela lei número 19.990 de 29 de dezembro de 2011 com destinação mínima de 50% dos recursos para o fundo estadual de assistência social em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social com atualização anual do valor repassado para os municípios e de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição da república com vigência até 31 de dezembro de 2026 o adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final contribuinte ou não do imposto com as mercadorias abaixo relacionadas inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto autora deputada Bela Gonçalves vamos lá então atenção para que a gente não cometa nenhum erro para encaminhar deputado João Magalhães esta emenda apesar de ser meritória ela já foi parcialmente contemplada no parecer quando nós fixamos o mínimo de 15% então nosso parecer pela rejeição da emenda destacada para encaminhar para encaminhar deputado professor Cleiton presidente eu também gostaria aqui de fazer publicamente um elogio a vossa excelência pela condução dessa comissão vai contar o tempo ali só para só para eu me organizar também agradecer aos demais deputados que estão aqui há um bom tempo e mandar um recado aqui para outros deputados que não conseguem entender esse que é um dos instrumentos mais importantes do parlamento que é exatamente a possibilidade de discutirmos exaustivamente se for necessário porque é através da nossa fala através das nossas palavras através dos nossos argumentos que nós temos a possibilidade de convencermos os demais colegas até a serem contrários muitas vezes aquilo que as suas convicções e aquilo que o regimento dessa casa determina que é o estabelecimento de blocos seja ele de oposição seja ele de apoio ao governo ou um bloco independente e o instrumento de obstrução é um instrumento utilizado pela oposição e que muitas vezes demanda exige a paciência dos pais vossa excelência deputado rafael os demais colegas durante esses dias entenderam muito bem esse instrumento inclusive instrumento de apresentarmos aqui aquilo que nós entendemos como uma forma de correção de um texto da qual nós somos contrários e votamos contrariamente quero também fazer das palavras do meu líder deputado Ulisses Gomes as minhas no que diz respeito a essa figura ímpar do parlamento mineiro que todos nós celebramos quando da sua escolha enquanto líder do governo que é o deputado João Magalhães um homem de grande sensibilidade um homem do diálogo no momento deputada Beatriz Serqueira onde nós isso cada dia que passa isso fica mais claro onde nós tivemos o risco de termos a democracia solapada e retirada como é importante ter um debate democrático e homens que zelam pela democracia como o deputado João Magalhães mas eu não posso também aqui me furtar enquanto professor de fazer aqui uma reflexão acerca de uma palavra que esses dias tem nos incomodado tanto em relação a esse projeto que é a palavra superflua eu me lembro que quando estava em sala de aula e um aluno vinha e dizia professor eu consultei o pai dos burros para ver o significado dessa palavra eu dizia não é o pai dos burros é o pai dos inteligentes que quem vai a um dicionário para saber o significado de determinado termo a sua origem a sua etimologia é porque se preocupou em entender o impacto o significado dessa palavra e aí a palavra superflua é que tanto nos incomoda para levarmos a tema esse debate e o dicionário Hawais diz assim superfluo é um adjetivo que qualifica alguma coisa que é dispensável desnecessária ou que tem pouca importância eu vou repetir para quem está nos assistindo superfluo qualifica alguma coisa que é dispensável desnecessária ou que tem pouca importância o superfluo também pode se referir a tudo que pode ser descartado que sobra olha que interessante ou é excedente ou é extravagante é comum usar a palavra superfluo para se referir a itens caros ou considerados de luxo eu por exemplo considero um relógio Patek Philippe superfluo um relógio da marca Rolex superfluo eu considero joias cravejadas de diamantes como itens superfluos fizemos a emenda para fazer a inclusão desses itens como itens superfluos aliás a história mostrou que não tem Patek Philippe de graça não existe Patek Philippe de graça nós não podemos considerar como disse o deputado Ulisses Gomes que um aparelho celular são 5 minutos 5 minutos são 5 minutos é vou vou encerrar aqui tem mais 5 mas estou porque tocaram a campainha aqui não mas é porque o encaminhamento o encaminhamento do destaque são só 5 minutos então peço gentileza de concluir deputado eu vou concluir deputado Rafael Martins se me permite mais um minutinho apenas para dizer o seguinte como muito bem destacou debateu discutiu o deputado Noraldino e conseguiu se retirar aqui a ração para os nossos animais como um item superfluo para considerar como um item essencial no cotidiano das nossas famílias eu também quero fazer coro aqui ao deputado Ulisses Gomes de que nós precisamos rever aquilo que está sendo considerado superfluo e o quanto esse projeto de 2011 ele se tornou extremamente desassociado da realidade que nós vivemos nos dias de hoje e aqui também a minha manifestação a todo o povo mineiro e principalmente aos geradores de emprego e renda de que amanhã nós continuaremos a luta para o convencimento dos deputados para votarem não e de fato olharem para aquilo que precisa ser taxado de um governo que vai renunciar quase 15 bilhões esse ano onde desses 15 bilhões vários desses itens poderiam ser considerados superfluos entre esses para encerrar para encerrar mesmo aqui entre esses itens aqueles que estão ligados diretamente às mineradoras e para encerrar eu quero me lembrar das palavras aqui de Eduardo Galeano na página 65 da clássica obra As Veias Abertas da América Latina quando ele afirma que no Brasil o ouro deixou buracos buracos do Brasil igrejas em Portugal indústrias na Inglaterra esse projeto nos leva à discussão do modelo que nós estamos adotando nesse estado e o que nós vamos deixar para as gerações futuras obrigado presidente desculpa me ajuda para eu te ajudar deputado em votação proposta número 16 emenda destacada as deputadas e os deputados atenção que desejam aprovar a proposta de emenda destacada permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda destacada de número 16 que se manifestem rejeitada então a proposta de emenda destacada de número 16 a próxima emenda de número 17 ao vencido em primeiro turno do projeto de lei 1295 barra 2023 segundo turno acrescenta o seguinte parágrafo do artigo 12A da lei de número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida da legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências os recursos a que se refere este artigo serão aplicados exclusivamente para as finalidades elencadas nos incisos do artigo 4º da lei número 19.990 de 29 de 12 de 2011 sob pena de responsabilidade do gestor e devem se submeter a aprovação do grupo coordenador elencado na mesma lei autora deputada Bela Gonçalves para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado João Magalhães nós também nosso parecer é contrário também a essa emenda destacada emenda 17 uma vez que ela está interferindo na aplicação de uma outra lei que é 19.990 nós já acertamos com a deputada Bela e da gente tramitar um projeto para disciplinar e alterar as modalidades de aplicação que hoje constam da lei de 1990 que é a lei que criou o FEM então nosso parecer é contrário e nós vamos discutir isso na lei própria em votação as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda destacada de número 17 permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem rejeitada a proposta de emenda destacada de número 17 com voto favorável dos deputados Ulisses Gomes e professor Clayton proposta de emenda de número 113 ao projeto de lei de número 1295 barra 2023 isso vamos voltar na sequência exato proposta de emenda de número 18 ao projeto de lei 1295 barra 2023 acrescenta-se onde convier a alínea B do inciso primeiro do artigo 12 da lei de número 6.763 de 1975 fica acrescida da seguinte sublínea B7 sublínea B7 rações tipo PET autor deputado Noraldino Júnior para encaminhar deputado Dorgal Andrada seu presidente eu pedi para que fosse destacada essa emenda proposta pelo deputado Noraldino primeiro por ser uma emenda muito importante que merece a atenção dos pares parabenizando o deputado Noraldino nessa luta por essa causa pela causa animal uma luta em que todos nós devemos reconhecer e no momento em que foi possível discutir com o governo deputado Noraldino chegando aí a essa conquista tão nobre para essa causa tão nobre essa emenda que nós vamos votar agora apresentada pelo deputado Noraldino ela passa a considerar essencial e também indispensável as rações tipo PET e ela também ela traz de 18% para 12% o ICMS cobrado em cima deste produto então senhor presidente senhor presidente então essa é a emenda número 18 e será apresentada também a emenda número 19 que vai considerar essencial e indispensável não podendo ser tratado esses itens como supérfluos essa será a próxima emenda então agora emenda 18 parabenizo o deputado Noraldino e peço o voto dos meus pares para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado João Magalhães é outra emenda meritória nós reconhecemos a importância da redução de imposto só que isso não é competência nossa isso é inconstitucional uma vez nós estamos reduzindo imposto sem indicar a fonte de receita correspondente então é inconstitucional por isso nosso parecer é contrário a esta emenda para encaminhar para encaminhar deputado Ulisses presidente eu acho que vou parabenizar o autor deputado Noraldino por essa luta é uma aliás uma luta que a assembleia acampou no sentido de retirar essa cobrança excedente CMS das rações PET mas é uma luta que deputado só uma correção essa não é dos 2% não é dos 2% estou em um raciocínio eu estou reconhecendo que foi uma conquista mas que não se encerra nela retirar ela desse acréscimo foi importante tão importante quanto a conquista já garantida no projeto de lei é exatamente alterar aonde está a ração identificada como superfluo para essencial e consequentemente na alteração reconhecer que ela deve ser tributada como essencial para 12% e essa emenda permite isso e com todo respeito deputado a gente não pode aqui ter isenção de imposto apesar que teve isenção para locadoras mas você tem que ao isentar compensar o governador está fazendo isso ele isentou e está compensando nesse aumento aqui isso aqui vai pagar os aluguéis de carro agora o próprio arrecadação extra da lei justifica uma redução essa redução aqui não tem impacto vou arriscar aí se toda ela que a gente fez um cálculo aí de 100 milhões de reais prevê se arrecadar mais de 800 então ainda pode isentar ou seja no equilíbrio se a gente for buscar equilíbrio fiscal nisso nós poderíamos até isentar mais itens porque o aumento de arrecadação de tudo que está se votando no projeto compensa a pequena isenção que dará caso essa emenda seja aprovada então ela tem condições constitucionais legais de ser votada e eu quero nesse sentido encaminhar favoravelmente parabenizando porque com certeza era um gesto da Assembleia Legislativa já que o governo assim não reconhece mas da Assembleia aqui de toda essa militância da causa animal que hoje tem uma dificuldade enorme de manter essa atividade por conta do preço caro das rações apesar que eu não posso deixar de registrar que neste projeto a gente tem uma certa uma certa contradição porque a gente fala de erradicação da miséria e não ver programas de combate propriamente a essa questão mas no que diz respeito a emenda deputado eu vou me restringir a essa emenda aqui eu quero parabenizar a vossa excelência dizer que a causa animal estaria muito bem contemplada na sua essência não só naquilo que já está que não vai haver o aumento mas na redução a partir do momento que a assembleia aprova essa emenda e enxerga e identifica ração PET como produto essencial e diminui seu imposto então encaminho favoravelmente a esta emenda em votação as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda destacada de número 18 permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem com a votação dos deputados Dorgal Andrada professor Cleiton e Ulisses Gomes foi rejeitada a emenda antes de passar aqui a votação da emenda de número 19 gostaria aqui de também fazer uma manifestação e parabenizar a iniciativa de vossa excelência deputado Noraldino que encabeçou toda essa essa luta para que os 2% fossem retirados de pauta o aumento da ração tipo PET então receba desta presidência o reconhecimento pela militância pelo trabalho que o senhor encabeçou obviamente não se faz um trabalho sozinho e eu preciso aqui também parabenizar a todos os deputados que de mesmo modo também trabalharam para que o governo se sensibilizasse de forma que foi sensibilizado e assumiu a retirada né desta deste acréscimo de 2% na alíquota sobre os produtos de alimentação animal então mais uma vez parabéns parabéns aos colegas uma vitória da causa animal que eu compartilho com os demais colegas mas reconhecendo aqui o trabalho de vossa excelência em votação emenda de número 19 ao PL de número 1295 barra 2023 a lei de número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar a crescida do seguinte artigo 12b para fins de incidência do ICMS a ração tipo PET é considerada bem essencial e indispensável que não pode ser tratado como supérfluo autor deputado Noraldino Júnior para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado Dorgal Andrada senhor presidente mais uma vez parabenizar o iluso deputado Noraldino pela sua causa pela sua luta e eu estou com o sentimento senhor presidente que esse texto agora essa emenda proposta ela será aprovada com unanimidade aqui pelos pares tenho conversado com cada um deputado Noraldino tem conseguido convencer cada um da gente aprovar essa emenda de número 19 que passa a considerar essencial e indispensável a ração PET não podendo esta ser considerada supérfluo então resolve a gente passa a resolver esse problema foi tão questionado por muitas pessoas da causa animal todos nós recebemos mensagens principalmente por isso que foi citado aqui pelo deputado professor Clayton a palavra supérfluo foi muito inconveniente nesse projeto então agora o deputado Noraldino vai conseguir com o nosso apoio resolver essa situação parabéns deputado por esta emenda que terá o nosso apoio complementando Dorgal Andrada deputado eu complemento aqui Dorgal dizendo que é só a gente fazer uma dedução óbvia nós estamos falando de alimentação alimentação animal e alimentação como qualquer alimentação é um índice é um item indispensável essencial vital então parabenizo mais uma vez a emenda de vossa excelência reconhecendo esse trabalho para encaminhar deputado João em votação vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos e permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta se manifestem aprovada a proposta de emenda destacada 19 por unanimidade por todos os deputados que compõem o quórum desta reunião pela ordem pela ordem deputado Noraldino Júnior caros colegas nobres deputados presidente senhor presidente eu quero fazer um agradecimento a essa casa e eu quero fazer um agradecimento a todos que compõem esta comissão a todos esses parlamentares nós tivemos uma luta há duas semanas eu posso dizer a vossas excelências que tem duas semanas que o tempo a noite de som era pequena e a gente foi trabalhando mobilizando as pessoas sensibilizando e mostrando a realidade aos deputados até chegar em uma primeira conquista que era a retirada do item superfluo e a retirada dos 2% deputado João Magalhães e eu queria só pedir a vossa excelência só dois minutos porque e a segunda é de muita importância para mim esse dia de hoje e depois nós tínhamos duas emendas então a primeira conquista estava concluída e nós tínhamos uma segunda conquista que era definir a ação como item essencial é uma luta nacional definir a ação e retirá-la como item de superfluo é lógico que eu trabalhei e trabalhei aqui incansavelmente para retirá-la de item superfluo colocá-la como item essencial e indispensável para ser exemplo em todo o país e baixar o imposto de 18% para 12% foi uma luta constante e nós alcançamos grande parte do nosso êxito que é retirá-la do item de superfluo colocá-la retirar o aumento que ia incidir em todas as rações e considerá-la item essencial eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui sem nome sem exceção todos vocês nós temos mais uma luta que nós vamos começar agora que infelizmente nós não conseguimos reduzir o imposto para reduzir o preço mas essa é uma luta que eu vou travá-la conversando com cada deputado convencendo cada um demonstrando e trabalhando com o governo para que isso para que nós possamos conseguir mais esse êxito mais essa vitória e ser mais uma vez exemplo para todo o país exemplo de um estado que reconhece os animais como seres sencientes que sentem dor sentem fome sentem frio reconhecer os animais como sujeitos de direito em minas gerais é o único no único estado que tem essa lei por meu orgulho é lei de minha autoria então quero agradecer a todos vocês quero fazer um agradecimento aqui especial a pessoa do deputado Dorgal Andrada Dorgal que desde o início ele me deu as mãos me deu os braços aqui e encampou comigo essa grande luta desde o início em nome do deputado Dorgal deputado Ulisses Gomes eu agradeço a todos os deputados que nos apoiaram nesses dois importantes projetos e chamo a todos e convido a todos para ingressar nessa nova luta que vai ser reduzir o ICMS de 18% para 12% baixando os preços das rações para toda a população mas eu tenho certeza que a angústia de todos que era aumentar o preço da ração e dificultar a todos de alimentar os seus animais essa casa está dando a resposta agradeço leve o agradecimento ao nosso grande presidente Tadeu Martins Leites por encampar muito obrigado meus nobres colegas deputado João Magalhães que estava aqui conosco o tempo todo tomando aqui uma iniciativa que muitas vezes não é entendida mas tão difícil para que nós pudéssemos chegar não como todos queriam mas encontrar os meios termos mas eu fico aqui a minha gratidão a todos que participaram dessa conquista muito obrigado dando sequência em votação proposta de emenda de número 113 ao projeto de lei 1295 barra 2023 acrescente-se onde convier o inciso primeiro do capte do artigo 12a da lei de número 6.763 de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 12a cerveja sem álcool exceto aguardentes de cana ou de melaço e qualquer tipo de vinho de produção nacional autor deputado Rodrigo Lopes para encaminhar deputado João Magalhães mais uma vez esta emenda visa alterar a 6763 que é a lei de CMS e prevê a isenção de imposto na nossa concepção também inconstitucional uma vez que prevê redução de imposto sem a devida compensação por isso nosso parecer é contrário a admissibilidade dessa emenda para encaminhar deputado Ulisses presidente eu queria encaminhar favorável e pedir a como é que fala a compreensão do nobre líder do governo que me permita deputado eu acho que um posicionamento contrário é natural legítimo agora não tem constitucionalidade disso aqui a redução de imposto num projeto que o governo está aumentando ele por si só um compensa o outro então não tem problema a gente discutir tirar itens bom no caso da ração tirou um item nesse caso não estaria simplesmente tirando o álcool o vinho tirando e reduzindo o imposto deputado participou mais cedo nosso colega lá do sul de Minas de Andradas o deputado Rodrigo Lopes mora lá em Andradas e autor dessa emenda fez a emenda com muita propriedade eu tive a oportunidade de participar de audiência pública essa semana lá em Andradas a região do sul de Minas vem crescendo muito na produção de vinho vou aqui fazer uma merchandising e convidá-los deputados deputadas quem nos acompanha é impressionante como tem crescido o investimento na região com vinhos de altíssima qualidade altíssima qualidade em várias cidades vai lá em Andradas vai em Pote Caldas pode até atravessar em São Paulo que tem um pouquinho mas tem lá em Jacutinha tem São Gonçalo tem Monsenhor Paulo vinícolas de alto padrão nós somos colegas aqui no deputado que fala muito do vinho que é o deputado Roberto Andrade vossa excelência deputado Leonid que gosta muito o Roberto que até participou da audiência presidente da comissão de desenvolvimento que já conheceu vinícolas para o mundo inteiro eu não tive essa satisfação ainda mas ainda quero poder conhecer mas foi testemunha lá e disse que as vinícolas que ele conheceu lá não perde para nenhuma vinícola da Europa e vinhos premiados internacionalmente no caso da Casa Geral do que nós tivemos a oportunidade de fazer a visita e a audiência por exemplo de 15 vinhos que eles levaram agora para disputar 9 foram premiados com medalha de prata e bronze de altíssima qualidade agora a concorrência é desleal Minas Gerais cobra 25% vai cobrar a partir desse projeto 27% sendo que do lado em São Paulo presidente é 12% então nós estamos falando que Minas Gerais cobra mais que o dobro do que cobra São Paulo por exemplo então eu queria pedir atenção de vossas excelências porque um setor que o impacto nesta arrecadação que o governo busca é mínima é baixíssima deputado João Magalhães o impacto para o governo é pequeno mas o impacto para esses produtores seria um impulsionamento significativo para alguém que compete de alta qualidade com o estado vizinho que é São Paulo que já cobra o dobro de 25% vou repetir vossas excelências então São Paulo cobra 25% e Minas Gerais cobra 25% vai passar a cobrar 22% agora no aumento que o governo está propondo e São Paulo cobra 12% é desleal essa disputa e volto a dizer um setor que o impacto para essa arrecadação do governo é mínima nós vamos levar essa proposta para o plenário amanhã mas quem sabe a gente já poderia levar essa notícia aprovando com o apoio de vossas excelências aqui esta emenda do novo deputado Rodrigo Lopes que eu quero aqui registrar minha defesa o meu apoio para o setor de vinícolas a produção de vinho no nosso estado possa ter esse grande incentivo para eles mínimo para o estado mas muito significativo para o setor o incentivo então encaminho favoravelmente a essa emenda para encaminhar para encaminhar deputado professor Clayton eu vou ser muito breve essa preocupação do deputado Ulisses Gomes trazida também mais cedo pelo deputado Rodrigo é uma preocupação da cadeia produtiva das vinícolas do sul de Minas em relação a essa possibilidade inclusive de mudança de estado porque lá no sul de Minas nós estamos muito próximo de São Paulo mas eu só queria chamar a atenção presidente para uma coisa e eu encerro aqui nós não estamos prestem atenção nisso nobres pares nós não estamos fazendo nada de inconstitucional com essa emenda porque essa emenda ela não aumenta ela pede para manter o que está aí hoje quem está aumentando é o governo então não há inconstitucionalidade nessa emenda e nessa solicitação da retirada de um item que nós consideramos importante que é geração de emprego e renda e de destaque da gastronomia mineira inclusive com vinhos que hoje são premiados internacionalmente e cuja acidez se assemelha aos melhores vinhos da península ibérica vinhos que estão no sul de Minas obrigado presidente esta presidência prorroga a reunião por mais duas horas em votação as deputadas proposta de emenda de número 113 as deputadas e os deputados que desejam aprovar esta proposta de emenda destacada permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem rejeitada então a proposta de emenda de número 113 peço atenção dos colegas para a votação da última proposta de emenda destacada de número 119 acrescente-se onde convier acrescente-se o seguinte artigo 8º k a lei de número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 artigo 8º k fica isento do imposto o fornecimento de energia elétrica e de água às associações comunitárias os hospitais filantrópicos e as entidades sociais nos termos e condições previstos em regulamento e desde que o imóvel seja de propriedade da entidade mantenedora ou esteja formalmente na posse direta autor deputado Ricardo Campos para encaminhar deputado João Magalhães senhor presidente eu até consultei alguns consultores aqui essa emenda está com redação muito complexa não está clara qual o objetivo real ela diz fica isento do imposto o fornecimento de energia elétrica e de água e está isentando ao mesmo tempo que o imposto do fornecimento de energia elétrica e de água as associações comunitárias os hospitais não está clara a redação está faltando vírgula alguma coisa aqui não está deixando claro nossa opinião é pela rejeição da emenda para encaminhar para encaminhar deputado Ulisses Gomes presidente queria contradizer o novo deputado do governo aqui primeiro no conteúdo da proposta do deputado Ricardo Campos que é isentar associações comunitárias hospitais filantrópicos entre direitos sociais do pagamento de energia elétrica e aí encaminhar favoravelmente o imposto sobre energia elétrica está aqui no início isentando o imposto sobre o fornecimento da energia e da água no entanto pela importância do que o deputado está propondo para que a gente possa atender esses setores que também carecem de um atendimento de apoio do governo nesse sentido já que o governo está aumentando o imposto ele pode isentar essas entidades eu encaminho favorável mas como vossa excelência tem dúvida do texto a gente poderia tentar o encaminhamento de apresentar um texto melhor para a gente votar amanhã para ajudar a gente a melhorar o texto para a gente votar amanhã no plenário então se o senhor puder nesse sentido esse compromisso da gente poder votar em plenário amanhã com o texto que vossa excelência achar pertinente para que a gente atenda essa importante demanda aqui deputado eu gostaria muito mas primeiro eu acho que é uma questão regimental que você só pode destacar a emenda que foi apresentada na comissão se apresentar uma nova emenda ela nós vamos fazer um acordo de líder de apresentar essa emenda mas aí a gente vai a gente vai fugir do regimento nós continuamos com a nossa opinião contrária a essa emenda em votação os as deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda destacada permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar se manifestem rejeitada a emenda indaga o relator se está de acordo com a nova redação do parecer considerando a emenda 19 aprovada relator vamos finalizar aqui indaga a vossa excelência se está de acordo com a nova redação do parecer considerando a emenda 19 se autoreia deputado Noraldino sim senhor presidente é dada a nova redação então ao parecer senhor presidente só um minuto parabéns para todos depois de dois dias hoje foram nove horas três dias hoje é quarta ou quinta? quarta depois de nove horas consecutivas obrigado aí pela paciência pela cooperação a todos vocês nossos consultores assessores a vocês da imprensa as nossas deputadas e deputadas aqui não tem ganhador nem perdedor eu acho que todos nós ganhamos foi um trabalho respeitoso aqui quero dividir os louros com o nosso presidente Rafael Martins negociamos ao limite com muito respeito ouvindo a todos a nossa vontade era acatar a 147 emenda mas impossível quem sabe no próximo projeto a gente pode ficar mais benevolente obrigado a todos obrigado e amanhã no plenário vamos continuar a a batalha vamos continuar negociando conversando afinal de contas afinal de contas fomos ele para isso para legislar trabalhar e melhorar a vida de cada mineiro e cada mineira obrigado senhor presidente pela ordem do presidente bem rapidamente vou dizer que eu entendo que as 147 emendas não foram acatadas mas aqui eu recebi uma manifestação de algumas pessoas da causa animal celebrando essa vitória é uma vitória que é de todos nós mas eu quero dizer que de uma forma especial do deputado Noraldino que representa essa causa aqui na assembleia para dizer que esse deputado Noraldino é bom para cachorro agradeço só fazer um por gentileza quero agradecer aqui o carinho do deputado professor Cleito dizer professor Cleito vossa excelência que sempre desde o início me abraçou eu recebo com bastante elogio essa brincadeira de vossa excelência que eu sei que é um é um elogio também que vossa excelência me abraçou junto comigo nós somos dois deputados que somos bons para cachorro bons para gato bons para animais e bons para gente isso com o perdão do trocadilho eu ia fazer uma brincadeira aqui mas não vou porque né melhor agradeço então mais uma vez a todos os deputados presentes que participaram conosco nos últimos três dias acredito que as contribuições e os debates engrandeceram ainda mais esse parlamento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos e aí e aí Obrigado.